Vem comigo aqui, meu diretor. Dá tempo do recado do telespectador? Ah, se te fosse no comecinho, se essa reportagem fosse no comecinho do Balan Geral, já ia eu pedir sim, né? Você gosta de sair? Manda aqui no WhatsApp. Mas não dá tempo mais, né? Vamos ver aqui. O que que tá acontecendo aqui, hein? Conversa é essa. Boa tarde, Nico. Sou o João Marcos de Ipatinga. Manda um abraço pra nossa cidade maravilhosa Ipatinga e para todos os motoboys. Motoboys de Ipatinga aqui, ó. Vamos fazer um aplauso pros motoboys de Ipatinga aqui, ó. Mais forte, mais forte. Estão todos colados no BG, Kife. Esse povo que... Ó, ó. Tinha muita gente que desprezava essa categoria. Aí veio a pandemia. Aí nós fomos ver que os motofretistas foram fundamentais aí, né? Aí, ó. Sempre que possível, vejo o Balan Geral. Você e sua equipe são nota mil. Alô, João Marcos. Tamo junto, garoto. Tá ele aí, ó. Olha lá, bebê, não usa até a luva lá, ó. Pra não estragar a mão. Hã? É, deixou os dedos de fora, hein, João? Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Elma de Timóteo. Oi, Elma. Tudo bem, hein, Timóteo? Manda um abraço para a Amanda, minha filha. Ô, Amanda, tudo bem? Quero dizer que ela é muito importante pra mim e que vivo por ela. Só por ela. A mamãe é extremamente orgulhosa da menina que ela é educada, estudiosa e dedicada. Abraço pra vocês. Ô, Elma, manda a foto da Amanda aqui. Que mulher lá, que filha, que pessoa. Educada, estudiosa e dedicada. Ainda telespectadora do Balan Geral. Muito bom. Próxima. Eles estão aonde, em Lamonier? No alto, olha lá. Não parece Vitória, Vitória? Parece, não parece? Nico, ué! Hoje é o aniversário da minha tia Letícia. Aí está ela. Manda uns parabéns pra ela. E Yuri! Um beijo pra você, um beijo pra Letícia, aniversariante. Letícia, parabéns. O seu sobrinho te ama tanto que ele vai te servir aí uma surpresinha. Uma taça de açaí caprichado contra a artrite. Um beijo pra você e parabéns pra ela. É, hoje por hoje não dá mais, né, meu diretor? É, terminou!